É da terra esse grão E tudo que alimenta o coração Sete-se a fome e desilusão Do labor nesse chão Do suor derramado em cada vão No preço que se paga em gratidão Deixar florir, deixar crescer A esperança renascer Mesmo quando o céu não faz chover Sol clareia cada amanhecer No sertão Sertão é tanta dor Sertão é mar de solidão Sertão é paz, é gratidão No cinza da paisagem a cor No verde do sertão a flor Brotando em cada coração o amor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vem da terra esse pão Que chega a mesa farta, filhos sãos Na vida linda nada é em vão Do clamor de um cristão Da prece dita em cada oração A fé que faz uma revolução Deixar florir, deixar crescer A esperança renascer Mesmo quando o céu não faz chover O sol clareia cada amanhecer No sertão Sertão é tanta dor Sertão é mar de solidão Sertão é paz, é gratidão No cinza da paisagem a cor No verde do sertão a flor Brotando em cada coração o amor Sertão é tanta dor Sertão é mar de solidão Sertão é paz, é gratidão No cinza da paisagem a cor No verde do sertão a flor Brotando em cada coração o amor No cinza da paisagem a cor No verde do sertão a flor Brotando em cada coração o amor No cinza da paisagem a cor No cinza da paisagem a cor No cinza da paisagem a cor